Olá, estamos começando a Assembleia em Foco desta terça-feira, dia 14 de julho. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Faleceu nesta segunda-feira em Teresino o ex-deputado estadual Juraci Leite. O ex-parlamentar tinha 87 anos e estava internado há dois dias no Hospital São Marcos para tratamento da Covid-19. Gerardo Juraci Campelo Leite nasceu em Pedro II no dia 24 de setembro de 1931. Se formou em Odontologia pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Ceará. Foi professor do antigo Liceu Piauiense, da Escola Técnica Federal do Piauí e da Universidade Federal do Piauí. Também foi dentista do antigo IPASE, Instituto de Assistência e Previdência dos Servidores do Estado. Na política, Juraci Leite foi membro do PSP e da Arena. Elegeu-se pela primeira vez deputado estadual pelo PDS em 1982. Foi reeleito pelo PFL em 1986. No pleito seguinte, ficou na quinta suplência. Posteriormente, foi efetivado no mandato. Foi reeleito em 1994, 1998, 2002 e 2006. Filiou-se ao Democratas e obteve um novo mandato em 2010, filiando-se depois ao PSD. Apesar de ter se lançado à reeleição em 2014, desistiu da candidatura um mês antes da eleição. Durante os oito mandatos que exerceu como deputado estadual, foi líder do governo, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa e primeiro vice-presidente da Assembleia. Juraci Leite foi presidente da Assembleia Legislativa por duas legislaturas. Neste período, assumiu o governo do Estado. Ele foi o primeiro parlamentar a se reeleger presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. Em todos os mandatos, esteve presente na composição da mesa diretora. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Timixto Cris Filho, lamentou a morte do ex-deputado Juraci Leite. Faleceu o ex-deputado, ex-presidente da Assembleia, Juraci Leite. Um cidadão do bem. Um pai de família exemplar. Um deputado que teve um excelente relacionamento com os servidores da casa, com todos os parlamentares. Um deputado atuante no Estado do Piauí. Espero que Deus, na plenitude da sua bondade, receba de braços abertos o ex-deputado Juraci Leite. Nós vamos acompanhar agora as últimas notícias do Parlamento Estadual. Aqui na Assembleia, os parlamentares repercutiram a morte do ex-deputado estadual Juraci Leite, que faleceu vítima da Covid-19. O ex-parlamentar exerceu oito mandatos legislativos e tinha 88 anos. Um deputado que trabalhou muito pelo nosso Estado, deputado estadual Juraci Leite, muitos mandatos aqui na Assembleia, um histórico político, que deixou muitas amizades. É uma pena que, infelizmente, a gente esteja convivendo com uma situação de uma doença dessa e que pessoas boas e de muitos serviços prestados ao nosso Estado estejam unhas. É uma doença que a gente precisa tomar todos os cuidados necessários. Nesse momento, além do deputado Juraci, que foi um grande parlamentar e eu quero aqui, inclusive, nos solidarizar com a família, nós tivemos alguns outros parlamentares aqui da casa que já foram acometidos, como a deputada Janaína. Nesse momento, o deputado Georgiano também se encontra acometido com o vírus e na torcida para que todos se recuperem e voltem logo às suas atividades. Nós estamos ficando por aqui para acompanhar outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. É só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da nossa Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.